O que é uma coisa que você sempre quis comprar? O que é algo que você sempre quis aprender? O que é um esporte que você sempre quis praticar? O que é algo que você sempre quis fazer? O que é algo que você sempre quis dizer aos seus amigos e você nunca disse? Onde você gostaria de visitar em dezembro? O que é algo que você sempre quis dizer aos seus amigos? O que é algo que você sempre quis dizer aos seus amigos? O que é algo que você sempre quis dizer aos seus amigos? O que é algo que você sempre quis dizer aos seus amigos?